Não? Que piago pro tiktok Tiktok É a gigoteca É isso aí Espadero Bike Park É isso aí Né, Boroto? Fala suas expectativas aí Chega lá embaixo É isso aí Ah, não, não Mas chegar lá embaixo andando Ou andando em ambulância Chegar lá embaixo Não importa como Chegar lá embaixo Foi? Foi Vamo VLOADUÉ 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 Mostra VLOADUÉ Câmera desgraçada E é boa Câmera desgraçada 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 Câmera desgraçada